Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gesmar Moreira e estamos de volta para mais um vídeo aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, neste vídeo nós vamos dar continuidade a um projeto que nós iniciamos há três aulas atrás. Então se você chegou nesse vídeo e você não teve acesso aos dois vídeos anteriores, na aula anterior eu utilizei o Corel Fotoapint 2020 para criar um background. Então esse background já foi criado. Se você não assistiu essa aula anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você aprenda a criar o background no Corel Fotoapint 2020. E aproveitando a oportunidade, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita a oportunidade e inscreva-se agora. O link para a descrição do canal também fica aqui embaixo e aproveita e dê aquele like aí para dizer que você gosta dos nossos conteúdos, tá bom? Os nossos cursos também de Corel Draw e de Photoshop, se você quiser adquirir o curso de Corel Draw e de Photoshop, também tem aqui abaixo o curso completo de Corel Draw e de Photoshop, tá? Então vem comigo, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, então continuando aqui de onde nós paramos, na aula passada nós fizemos aqui esse background, né? E agora vamos estar então trazendo a foto para cá. Lembrando que vamos ter que remover o fundo dessas imagens. Então nós vamos, então, buscar as nossas fotos, tá? Então vamos lá. Teria mais viável você abrir, porque quando você abre a imagem, você vai abrir ela no seu tamanho, na sua resolução original, e aí fica melhor para você estar trabalhando, então. Então vamos lá. Então eu vou pegar a foto aqui da cantora, uma cantora será essa aqui, eu vou abrir. Tá, em alta resolução, como eu disse. E aqui agora nós temos um fundo para remover nessa foto. Primeira coisa que nós vamos fazer. Existem algumas maneiras que você pode estar utilizando para estar removendo o fundo das imagens. Uma delas seria vir com a imagem selecionada. Você vem aqui em imagens e agora você vai em laboratório de recorte. Aqui em laboratório de recorte, vou ampliar aqui a tela. Você tem a ferramenta que você vai contornar a imagem, que é a ferramenta marcador. Marcador e tem o baldinho, que é a ferramenta de preenchimento interno, tá? Então vamos pegar então a primeira ferramenta, que é o pincelzinho aqui, que é onde nós vamos estar fazendo o contorno. Antes disso, eu tenho que vir aqui configurar o tamanho. Vou colocar aqui um 80 para mim ver. E agora tudo que eu tenho que fazer é contornar a imagem aqui em volta, tá? Com essa cor. Ok, ó. Não se preocupe que você não precisa fazer uma seleção bem certinha em volta da imagem. Não, você pode passar um pouco para dentro da imagem e um pouquinho para fora dela, tá? Desde que você cubra toda a imagem, tá? Eu passo a parte da cor. Tá vendo que uma parte da cor pega em cima da imagem, da pele, a outra pega para fora, tá? Isso aqui é o que você precisa que aconteça. Ali. Pronto. Após contornar a imagem, agora você pega a ferramenta preenchimento. Lembrando que as cores, já vem essas cores aqui, mas dependendo da cor do background, você pode estar clicando aqui e escolhendo outras cores, tá? Vou pegar então o preenchimento, clico aqui dentro. A área que está de azul é o que vai permanecer na imagem, né? E isso aqui é a moldura, o contorno que ele vai estar removendo. Para mim, saber como vai ficar, eu posso vir aqui embaixo, ó. No resultado de recorte, eu tenho a opção aqui de configuração de visualização, tá? E aqui eu posso marcar aqui fundo nenhum, ou eu posso simplesmente escolher um tom aqui. Então, vamos colocar, por exemplo, um tom de cinza. Aí eu vou ter um fundo tom de cinza, tá? Aí eu venho aqui na opção visualizar imagem. Clicando em visualizar, eu vou poder estar tendo a prévia desse recorte para eu estar fazendo já o ajuste. Pronto. Então, ele já me deu a prévia. Como agora nós estamos trabalhando uma imagem cuja a jaqueta é preta e também o fundo era preto, então é a imagem de cores semelhantes, não tem um contraste muito bom. Então, esse tipo de recorte dá um pouquinho mais de trabalho, você vai ter que fazer um refinamento melhor, tá? Então, eu vejo que tem algumas partes da imagem que foram apagadas que eu vou precisar estar restaurando, tá? Então, para estar restaurando as partes dessa imagem, eu tenho a opção aqui, ó, é ferramenta adicionar detalhes. E aqui eu tenho a ferramenta remover detalhes. As duas tem atalho, não, atalho daqui é o R, tá? E aqui eu vou pegar o A, que é o adicionar detalhes. E com o A, que é o adicionar detalhes, eu vou passar na parte da imagem onde eu quero devolver, ó, tá? Que não deveria ser apagada e que foi apagada aí. Então, aí você pode estar fazendo essa restauração, tá? Esse recorte só fica ruim, assim, você vai dar esse trabalho quando for essas imagens, porque aqui a jaqueta dela é preta, né? O fundo dela é preto, então aí o aplicativo tem um pouquinho mais de dificuldade para assimilar isso aí. Mas, por exemplo, se fosse um fundo cinza ou fosse um fundo branco, né? Não necessariamente cinza ou branco, mas se fosse um fundo aqui... Diferente das roupas, né? Um fundo uniforme, tá? Que trouxesse um contrato. Por exemplo, se fosse um fundo azul aqui, como a roupa dela aqui e a personagem não tem nada de azul, então você não teria essa dificuldade, tá? E outra coisa que ajuda também é a resolução da imagem. No caso aqui, a nossa imagem tem uma boa resolução. Então, nesse momento eu estou restaurando, né? Devolvendo partes que eu não queria que fosse apagada. Pega aqui a Remover Detalhes, ó. Para Remover, eu removo. Então, você vai trabalhando com as duas ferramentas, tá? Então, essa aqui remove, adiciona e essa aqui remove. Então, vamos lá. Essa aqui é a mesma coisa do Refine Edge lá do Photoshop. Adiciona da mesma maneira, tá? Então, pronto. Após finalizar o refinamento aqui da imagem, basta você vir aqui nas configurações, aí você tem a opção aqui, ó, recortar com máscara de aparagem. Eu gosto de utilizar essa opção porque aqui ele vai adicionar uma máscara e onde eu posso ainda refinar esse recorte ainda mais, caso seja necessário. Então, eu marco aqui, tá? Tá marcado. E dou OK. Pronto. Ele vai fazer o recorte da imagem aqui e ele vai criar aqui para mim uma máscara, onde dentro dessa máscara eu posso estar removendo ou adicionando algum detalhe que tenha passado, batido lá. Então, para saber se eu conferir se ficou bom, eu vou criar um novo objeto e esse objeto aqui eu vou arrastar para baixo para ser um plano de fundo, tá? Pronto. Aqui é o objeto 2. Eu escolhi a cor vermelha aqui. Vou pegar o baldinho com preenchimento normal, que é o preenchimento uniforme, tá? E vejo que o recorte ficou bacana, né? Agora aqui, por exemplo, com esse pedacinho aqui, esse pretozinho aqui, então eu posso pegar aqui, clicar dentro da máscara, pego aqui o pincel, venho aqui nessa configuração, escolho o pincel 57, que é essa parte que vai ficar bem macia aqui, ó. E aqui eu vou aumentar um pouquinho o tamanho desse pincel, vou só aumentar aqui, ele está ali, vou colocar um 80, né? E aqui eu posso refinar ainda mais aqui, ó, né? Vou tirar esse pedacinho aqui que passou. Às vezes lá, devido lá não ter uma cor vermelha, não ter uma cor mais vibrante, para a gente estar vendo o que está acontecendo por baixo, tem alguns detalhes que acabam passando despercebidos. Então você pode trazer e melhorar o recorte, esse refinamento do recorte. Aqui, ó, tá? E a vantagem da máscara aqui, porque com a máscara eu posso tanto apagar, e também eu posso restaurar. Então, muito melhor do que você usar a borracha, né? Por exemplo. Bacana. Está aí o nosso recorte feito, finalizado. Agora é só você estar salvando a sua imagem. Então eu vou remover aqui o background, vou apagá-lo. E para salvar a imagem, basta vir aqui em arquivo, salvar como, escolhe o formato, colocar a cantura 1, PNG, você vem aqui, escolhe o formato, PNG, dá o nome, e salva a imagem no formato PNG. Com fundo transparente, clica na opção salvar achatado, tá? Depois você clica em OK. E aqui, espera ele carregar a visualização. Dá novamente OK. Pronto, a imagem já está com o fundo removido, pronta para você utilizar no projeto, que nós vamos fazer no próximo vídeo. Vou estar montando essas fotos dentro do nosso cartaz, do nosso background, tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.